Isso, empreender, já são tantos impostos, tanta situação, você empregar, você muitas vezes passa com dificuldades, muitos anos, até conseguir começar a ter alguma margem de lucro, investindo muito do seu tempo, do seu suor, para ver muito dos seus pertences, daquilo que você construiu durante uma vida inteira, sendo levada por dependentes químicos, por uma situação também que envolve até saúde pública e, mais uma vez, política, porque até nesse momento está envolvida. A Marisa vai trazer para a gente esse caso de uma loja que foi invadida por usuários da Cracolândia e acabaram ali fazendo aquele verdadeiro arrastão, levando os produtos, os pertences. Cenas de terror, Val. Cenas, parece aquelas de seriados de zumbis, né, de pessoas que estão ali realmente... A qualquer custo. Isso. É algo impressionante, viu, Val? As imagens da câmera de segurança mostram, como vocês podem ver, dezenas, gente, de usuários de crack da Cracolândia invadindo uma loja no fim dessa madrugada de sábado, tá bom, lá em São Paulo, na região, mais precisamente, central de São Paulo. Aconteceu no fim da madrugada de sábado para domingo e as imagens mostram o fluxo de usuários, viu, reunidos em plena Rua Santa Ifigênia, que é uma rua super movimentada lá de São Paulo, viu. Por volta aí das 5h40 da manhã, como vocês podem ver, o dia já estava claro. Algumas pessoas, elas estão ali sentadas em frente a outras lojas, enquanto um grupo força a porta metálica do comércio que tem as câmeras. Olha que absurdo, gente. Nem as câmeras inibiram a ação desses criminosos. Quando o grupo conseguiu arrebentar a porta, dezenas de usuários de crack se aproximaram do local, obviamente, para furtar os equipamentos que tinham dentro do comércio, enquanto outros tentavam aí se distanciar da confusão, claro, também levando pertenças o mais longe possível de todo o amontoado de pessoas, viu. Nas imagens é possível notar que em menos de seis minutos após o arrombamento, ainda haviam pessoas entrando e saindo da loja como se estivessem fazendo compras, gente, carregando produtos pelo meio da rua sem medo nenhum. Os policiais militares da 2ª Companhia do 7º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para comparecer ao local do furto já às 6h13. Você vê que tem uma diferença muito pouca, né? O registro da câmera foi às 5h40 e às 6h13 os policiais já estavam lá. Segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada para o 2º Distrito Policial em Bom Retiro. O proprietário do local do comércio teria afirmado aos policiais que faria posteriormente o boletim de ocorrência a respeito do caso e foi dispensada a perícia no comércio. De fato, ele só vai olhar através do seu banco ali de dados, de coisas que ele já tinha na loja, que já estavam prontas para venda na loja e que foram levadas. Assim, ele vai ter todo o balanço de quanto dinheiro ele perdeu com esses saques. Gente, os saques são praticados por usuários da Cracolândia e, olha, não são incomuns, não, principalmente lá em São Paulo, tá, gente? Em novembro, por exemplo, teve outra loja que também foi invadida e os responsáveis pelo crime usavam até carrinhos de compras para carregar os notebooks, alto-falantes e automotivos também e caixas de som que eles encontraram. A Cracolândia, inclusive, gente, é considerada aí pelos especialistas como um problema de segurança pública e social mais difíceis do Brasil. E, olha, é muito complicado. De fato, a todo momento, né, a Secretaria de Segurança Pública tenta estar dentro da Cracolândia através de PNs, através de ações sociais também, muitas vezes dessas ações de reabilitação para essas pessoas que querem sair dessa vida, mas a droga, o crack, é algo, de fato, desumano. É algo que faz com que você se torne ali um escravo do seu próprio vício, fazendo com que você se coloque aí em situações extremas. Então, assim, a gente reforça aqui para você, a gente já falou, inclusive, hoje sobre isso, o caminho do mal, o caminho da droga, o caminho do tráfico de drogas, o caminho do roubo das facções criminosas só levam você a ser escravo, escravo dos seus vícios e aí, provavelmente, aí perder a sua vida. A pessoa que está na Cracolândia também está perdendo a vida dela porque está ali quase que em estado vegetativo, só vive para alimentar o próprio vício. Então, fica o alerta para você, não entre por nenhuma via em uso de drogas, independentemente do que te oferecerem. Lembre-se dessas imagens. A gente vê que hoje, né, os comerciantes, os pequenos empresários são os que mais sofrem, porque além da carga tributária, de impostos, ainda tem que sofrer esses fatores, que é envolvendo realmente saques, assaltos, segurança pública. Por isso, hoje está cada dia mais difícil empreender, manter abertos os seus negócios. Por isso que hoje está cada vez mais comum a gente ver grandes lojas, pequenos comércios, médios comércios médios, fechando as portas, né, Sul? Difícil demais essa situação. Difícil demais, viu, gente? Realmente, a Crocolândia entra ano, sai ano, entra governo, sai governo e nada de uma esfera maior é feita, né? Porque eu também acredito que as pessoas que estão nesse tipo de lugar são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de uma reabilitação, que precisam de um programa de governo, são pessoas que não conseguem sair dessa situação por força e por vontade própria e que, por muitas vezes, acabam cometendo esse tipo de crime, de roubo, para poder ali sobreviver dentro daquela realidade que eles vivem, né? Então, eu acredito que o primeiro passo não é prender, não é sair dali, não é tirar, é justamente trabalhar essa reabilitação. São pessoas doentes, são pessoas que, por muitas vezes, nem escolheram estar ali, mas estão, sim, em uma situação ali de vulnerabilidade e eu fico me perguntando por que que nada até hoje foi feito em uma esfera maior para tirar, né? Para resolver esse tipo de situação. É isso. Inclusive, né, a gente ressalta que nesses horas é importante, assim, antes, né, a gente até comentou agora há pouco aqui na fala da Marisa, de antes de entrar nesse mundo, né, de ter apresentado, porque a gente sabe que na rua a gente é apresentado a tudo, né, está a nossa muito fácil acesso, tudo que não presta. E aí, antes de entrar, saber as consequências, né, de tudo isso, que até onde isso pode te levar. Porque hoje é uma grande problemática também, além dessas ações que muitos já, né, que a gente já até comentou, são realizadas, foram realizadas lá mesmo, dentro da própria Cracolante. No entanto, há uma negativa dos próprios dependentes químicos, que não conseguem mais enxergar, já perderam a noção, né, de que realmente estão nessa situação, que precisam sair disso. Então, e não conseguem dar esse passo, esse primeiro passo de querer essa mudança, porque ações são feitas, são realizadas, no entanto, cada um ali acaba tendo a dependência como o seu Deus, como aquilo que é mais importante para as suas vidas, né, e continua naquela situação, né, Marisa? É isso, viu? E olha, só para finalizar esse assunto, só para a gente ter noção do que tem acontecido, gente, a região do terceiro DP, o Departamento de Polícia, onde fica a Cracolândia, registrou 6.199 roubos ao longo do ano passado. Gente, dá uma média de 17 roubos por dia. Pasmem, foram também 11.092 furtos, sendo uma média no ano passado de cerca de 30 furtos por dia. Então, você vê que é muito complicado quem quer ser empresário lá em São Paulo, porque, de fato, a Polícia Militar não consegue conter, é quase impossível conter, essa quantidade de pessoas que está a todo momento se movimentando ali no centro de São Paulo. A Cracolândia já mudou várias vezes de local, já foi diminuída, já foi aumentada, mas continua sendo um problema de segurança pública e também de saúde pública ao mesmo tempo. É isso, realmente, vamos a gente continuar acompanhando esses e outros casos, trazendo aqui os desdobramentos para você. E olha, agora esse assunto, me embrulha o estômago, causa, assim, uma revolta, porque é inadmissível que a gente ainda tenha que vivenciar e testemunhar situações como essas. Isso porque um vizinho acabou sendo preso em flagrante após...